Olá meus amigos do canal Cantinho da Culinária Fácil Vamos pra essa rapidinha Uma dica do My Love Gente, sabe aquele momento que você quer assim Comer um lanchinho E as vezes não tem dinhinho pra comprar? Então, daí você vascula a sua casa E daí você vai fazer um lanche na sua casa mesmo Com o que você tem Aqui nós temos uma chapa Mas se você não tiver, você faz na frigideira Então vamos lá Ó galera, aqui é o que mesmo? Aqui calabresa Calabresa Nós vamos fazer no pão de sal Aqui passamos maionese, tomatinho Aqui tem dois ovos Aqui a carne de hambúrguer com bastante queijo Porque é de casa Então a gente põe bastante queijo Isso, ó, hambúrguer, gente Queijo, mussarela Aquela coisa assim, ó, o cheiro Pena que vocês não podem sentir o cheiro, gente Ó, colocar Na calabresa No tomate Isso E ele, gente, já trabalhou muito como chapeiro Trabalhei seis anos como chapeiro e hoje estou matando as saudades Pois é Vamos tirar o ovo Sabe aquele queijinho bem torradinho? Então, vamos deixar para criar uma crosta Ó, tem até com água na boca Gente, pena que vocês não podem sentir o cheiro Pena Muita pena Porque é muito bom mesmo Faz, gente É uma coisa tão simples, né? Caseira Aí, ó Não pode perder Nada, nada, nada Não pode perder Aí, galera, olha só E aí, fica aqui na chapa O pãozinho para esquentar, né? Olha, olha aqui esse queijo, gente Sempre Começando a fazer crostinha Geralmente, o pessoal que vem de lanche não põe tanto queijo assim, não Nossa, a gente que coloca bastante, né? Porque a gente está em casa Mas como é caseiro, né? Aí aqui a gente pode, né? Vamos estourar o ovinho Estourou Estouro um pouco Vamos colocar um pouquinho de chiquete e mostarda Aí, Viníciam, muito bom aí, gente, ó Desculpa, viu, gente, que está mexendo um pouquinho É que eu estou gravando com o celular Aí, ó Uma dica bem gostosa para você fazer Aqui no hemisfério sul O inverno está chegando E essa chapa é elétrica Vem de qualquer lugar E é ótima Não gruda Nada O único cuidado que tem que ter com ela É que você tem que fazer com as coisas de silicone E me diz uma coisa Para não riscar a chapa Mas dá para fazer desse jeitinho na frisdeira, não? Não Ah, isso está diferente, hein? Não, mas dá para fazer Não, dá para fazer, mas não fica o mesmo gosto, né? O mesmo sabor Mas dá para quebrar um gás Dá para amastar à vontade Aqui Olha o queijo, olha o queijo Uh, puxa, puxa Quentinho Galera, eu queria tanto que vocês pudessem sentir o cheiro Nossa, super rápido, hein? Uma dica rapidez Delivery Assim, pabuf Olha a pipoca Aí Vou mostrar bem para a galera sentir vontade Gente, se inscreve aqui no canal Para ficar atento Sempre que tiver uma diquinha legal assim A gente vai trazer, tá? Para fechar Não se esqueça de se inscrever Curtir E mandar a sua receita para eu fazer aqui também Hoje é my love que está aí Olha Vamos virar, vamos virar Olha Um, dois, três Ih, uou É Vamos fechar isso Será que fecha? Vamos lá Aí, gente, olha que canter douradinho Arrasta o pão mais para o meio Apeca um pouquinho E tá pronto o nosso X-Egg Calabresa Olha, caseiro Feito com pão francês, né? Francês Arrasou Então vamos comer Aí, gente Gostaram da dica? Se gostou, deixa escrito aqui no comentário Por dar o joinha Se inscreva e compartilha Valeu, gente Agora a gente vai comer Beijo Tchau Tchau